Vamos mostrar do que somos feitos, consigamos algo aqui embaixo para mostrar amor e respeito. E respeitar o próximo e amá-lo, quer ele esteja certo ou errado. Se só consegue amar aqueles que o amam, ora, os pecadores fazem a mesma coisa, mas nós somos diferentes. Quando Cristo entra em nosso coração, nós amamos aqueles que não nos amam. Amamos o que não merece ser amado. E nós, outrora, também não éramos dignos de ser amados, você sabe. E Cristo nos amou até que viemos a Ele. E então, se somos de Cristo e Cristo está em nós, temos o mesmo espírito de companheirismo e cooperação, e ajudando para tentar mover a grande carga e tornar a vida um pouco mais fácil para nosso semelhante.